Em época de quarentena, a comilança é demais. As pessoas acabam acostumando aí e exagerando nos doces e nos alimentos calóricos. A reportagem que a gente vai ver agora pode nos ajudar a mudar esse comportamento. O isolamento social mudou a rotina de muita gente e com isso a alimentação também. Não é difícil encontrar quem não esteja preocupado com os quilinhos a mais que vai ganhar durante a quarentena. Estou comendo mais, acho que todo mundo, né? A gente meio que sai da rotina. E nesse período de quarentena, onde a maioria das pessoas está ficando mais tempo em casa, esses itens aqui estão sendo inimigos na hora da alimentação. Os doces estão sendo muito consumidos por agora. Olha só como está o carrinho da Sandra, repleto de chocolates. A gente está sempre comendo alguma coisinha depois do almoço, depois do jantar. Eu acho que aumentou a quantidade de doces na alimentação. Essa nutricionista explica que este comportamento é comum entre as pessoas num período como o que estamos vivendo. O fato de estar em casa não é rotineiro, porque a maior parte do tempo a gente passa com os amigos de trabalho, com o seu serviço. E estar com a família, o tempo era reduzido. E estar em casa, trabalhando em casa, o que acontece? Você tem mais chance de ir à geladeira, de abrir os armários, de ficar abeliscando. Então, aquela apreensão também por toda essa situação, fica também o medo e um certo receio de como vai ficar a minha situação. É pela questão financeira, tem muitos aí desempregados, autônomos. E isso vai gerar um quadro, são gatilhos, para que se coma mais. Comer um pouco mais não é errado, já que a tendência é essa quando se passa mais tempo em casa. Está comendo mais do que normal e está bem restrito, gente. Está uma loucura. A gente tem uma microempresa, está fechada. Ela tem um bebezinho pequeno de 11 meses. Olha, está difícil. A especialista dá algumas dicas para que a ansiedade não atrapalhe a alimentação. Faça um checklist, elenca tudo o que vai fazer, tenha horários, fracione. Porque se você fraciona, tal hora é o meu café da manhã, tal hora é o meu lanche, tal hora é o meu almoço. Você não pode ficar beliscando. Segundo, tenha mais alimentos naturais. Evite os industrializados. Porque o que acontece? Nós temos muito hábito de ficar com aquele consumo de congelador micro-ondas, congelador micro-ondas pela rapidez. Então a grande dica é que você faça os alimentos mais naturais, comidas de verdade, porque agora você realmente tem a tempo. Uma das estratégias é tentar fazer igual a dona Ana, colocar no carrinho de compras somente o essencial. As regras de balançamento, entendeu? Para poder estar, a imunidade está alta, entendeu? A imunidade tem que estar alta totalmente, entendeu? Obrigado. E assim ficou pronto.